Eita, Luiz, é sucesso no vaqueiro da Sofona Porém, vai aqui, alô, meu vó Rebóquita no carro, um cavalo no rebote Vamos pra maqueirada da queda em raó E o rebóquita no carro, um cavalo no rebote Vamos pra maqueirada da queda em raó É sucesso, tá com muitas freitas Até lá na próxima Rebóquita no carro, um cavalo no rebote Vamos pra maqueirada da queda em raó E o rebóquita no carro, um cavalo no rebote Vamos pra maqueirada da queda em raó E o cavalo no rebote Vamos pra maqueirada da queda em raó E o remoto tá no carro, tá rolando o remoto Vamos pra maqueiana, tá queda ainda louco Toma cachaça e dança, amor E diga aí se tem coisa melhor Toma cachaça e dança, amor E diga aí se tem coisa melhor A gente a noite é esse, amanhece o dia É o aleluia, é a mesma alegria A gente a noite é esse, amanhece o dia É o aleluia, é a mesma alegria O remoto Manda vamos pra maquillar a la queda E um reboco, um calo, um calo, um calo, um reboco Pra maquillar, nada queda em garoto É sucesso, o aqui do Açapó Alô, meu amor Do Açapó, me diz aí se tem coisa melhor Toma tachaça, o Açapó Me diz aí se tem coisa melhor A gente já não quer esse amanhã de dia Pero aleluia é a mesma alegria A gente já não quer esse amanhã de dia Pero aleluia é a mesma alegria Reboco que tá no carro, calo, alô, reboco Vamos pra maquillar, nada queda em garoto E um reboco que tá no carro, calo, alô, reboco Vamos pra maquillar, nada queda em garoto E um calo, alô, reboco Vamos pra maquillar, nada queda em garoto E o é bom que tá louca, o calor não é bom Foi um trabalho que ganha da tienda em Galó Arranca a tinta e manda a bolsa de ser E aí Dizem das frutas E aí